Olá, meu colega! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o gás R600A. Principalmente se você for iniciante, eu vou dar algumas dicas aí sensacionais para evitar que você erre ao utilizar o R600A, para não colocar em risco a sua vida e o serviço. Inclusive, as últimas duas dicas finais desse vídeo são as principais. É onde o pessoal mais erra ao trabalhar com o fluido refrigerante R600. Esse R600A é um composto químico que existe naturalmente no petróleo e no gás natural. E ele tem por sua característica principal é que ele não agride a camada de ozônio. Ou seja, alguns poluentes podem alterar a camada de ozônio na parte alta da estratosfera. Com a redução do ozônio, aumenta a radiação ultravioleta que afeta a maioria das formas de vidas. E ele é altamente eficiente na área da refrigeração. Ou seja, ele refrigera mais rápido o equipamento, fazendo com que o equipamento economize energia elétrica. É por isso que as fabricantes estão utilizando muito o R600A. Pelo impacto ambiental, que é menor, quase zero, e pela eficiência frigorígena dele. Beleza? Inclusive, ele veio para substituir os gás CF6 e os HCFCs, que eram agressivos, são agressíveis, né? A camada de ozônio. Então, está sendo colocado de lado ali o 134A. Estão utilizando muito agora o R600A por essas duas características. Primeira dica para você que for trabalhar com o R600A é sempre, antes de tudo, desligue o equipamento da tomada. Isso evita algum tipo de centelha, por exemplo, lá do relé de partida ou coisa do tipo. Uma afiação que está saindo de centelha, próximo do compressor, pode ocasionar faíscas. E isso ocasiona acidentes, visto que o gás R600A tem uma característica mais negativa dele. É que ele é altamente inflamável. Então, todo cuidado é pouco. A dica número dois é que sempre que você finalizar a carga desse fluido refrigerante, antes de ligar o equipamento ou qualquer outro equipamento que esteja próximo ao gás, é interessante que você verifique vazamentos nos mínimos detalhes, tá? Vazamento nas soldas. Existem equipamentos para detectar o menor vazamento possível. Você pode comprar esses equipamentos e utilizar para detectar vazamentos. Por quê? O vazamento desse fluido refrigerante é um risco alto. Quem está fumando o cigarro, acendendo o isqueiro, ou até a partida do compressor, pode fazer pegar fogo ali o ambiente onde você está trabalhando. E a dica número três, logicamente, é agregado. A dica dois e a dica um, que é evitar faíscas, né? Já viu aquele técnico que está trabalhando ali e gosta de acender o cigarro? Não faça isso. Se você tem um ajudante aí que gosta de acender o cigarro, vai fazer isso lá fora. Nada próximo aonde você está manipulando esse fluido. Porque a faísca de um isqueiro ou de um cigarro pode ocasionar também chamas. E esse gás pegar fogo e acontecer um acidente. Uma outra dica é que você precisa sempre utilizar materiais de proteção. As EPIs, né? Sempre utilizar um óculos. Porque quando você está manipulando ali aquele gás, o nosso rosto está muito exposto, né? E vai que acontece uma explosão, um fogo, alguma coisa. Os seus olhos são os primeiros a serem afetados e você pode perder a visão. Eu conheço a pessoa que teve um acidente desse. Então, quando você utiliza um óculos de proteção, que você compra, esse é baratinho, você diminui esse risco. Luvas e roupas, você usa uma jaqueta mais grossa. Porque isso vai te ajudar, em caso de um acidente, você resguardar o seu corpo, né? O seu físico no momento de um acidente. Então, o uso de equipamento de segurança é fundamental. Uma outra dica, e essa muita gente erra, né? É você armazenar o fluido refrigerante R600A em local adequado para ele. E nada de utilizar vasilhames que foi utilizado outro fluido refrigerante que vai poluir o fluido R600A. Você não pode misturar. Então, uma garrafa de fluido refrigerante específico só para o R600A. Nada de misturar ele com outros componentes químicos ou até com outros fluidos diferentes, beleza? Uma outra dica é que quando você for manipular um refrigerador que trabalha com esse fluido refrigerante, que é necessidade de fazer a carga de gás ou o vácuo, faça isso em um ambiente que tenha uma corrente de ar, né? Que tenha uma ventilação, nada em local muito fechado. Porque um pequeno vazamento que tenha desse fluido, essa ventilação vai levar esse fluido refrigerante para evitar um acidente. E o risco é muito maior em um ambiente fechado. Então, coloca o refrigerador ali num local próximo de uma porta, onde tem janelas abertas. Isso aumenta muito a segurança do seu trabalho. Olha só, uma outra dica, e essa muita gente erra, né? O R600A não é interessante você dar carga numa geladeira levando base da pressão, tá? Você tem que dar a carga do fluido refrigerante 600A através das gramas, através de peso, quantidade. Porque a pressão de uma geladeira que utiliza, por exemplo, esse fluido refrigerante, pode variar dependendo da temperatura do ambiente. Então, se você for levar base de pressão, você pode errar, tá? Então, use uma balança, uma balança digital apropriada para a refrigeração. Coloque a quantidade exata da etiqueta daquele refrigerador, que estará tudo certo, beleza? Lembrando que a pressão média que trabalha esse fluido refrigerante no equipamento é de menos 9, menos 6, ou seja, ele trabalha com uma pressão negativa, inclusive abaixo da pressão do fluido refrigerante 134A, né? Que trabalhava na média de menos 5, 0,8, mais ou menos nisso. Então, o R600A trabalha abaixo ainda. Agora, vamos para as duas últimas dicas, e essas o pessoal erra muito, né? Que é, nunca, mas nunca, substitua o fluido refrigerante 134 pelo R600A de um compressor. Tá? Se chegou na geladeira lá, e aquele compressor você viu que trabalha com R600A, tem técnicos iniciantes que tacam o 134 lá. Não vai dar certo. Primeiro, que esse compressor foi projetado para esse fluido refrigerante. Se você coloca o R134, você pode travar aquele motor. A tubulação, inclusive, é adequada para o R600A. Então, não vai funcionar. Você vai ter dor de cabeça, tá? Inclusive, o capilar é diferente, tem uma espessura diferenciada para o R134. Então, toda a estrutura da geladeira foi projetada para o R600A. Por isso que, essa última dica agora, muita gente erra também. Que é, substituir o compressor R600A por um que trabalha com o R134. Também não vai dar certo. Como eu falei, toda a estrutura de tubulação, capilar, filtro capilar, tudo é projetado naquela geladeira para trabalhar com o fluido refrigerante R600A, e, inclusive, com o compressor R600A. Se você trocar ou o fluido ou o compressor daquele equipamento, não vai dar certo. Por mais que chegue a, entre aspas, dar certo, aquele refrigerador não vai trabalhar com eficiência, vai dar retorno, você vai ter dor de cabeça com aquele cliente. Essa era uma dúvida muito comum aí do pessoal, né? Posso trocar o fluido para o compressor? Posso trocar o compressor por outro? Porque não, não pode. Tire isso da sua cabeça, não faça isso. Faça o correto para o seu serviço sair de qualidade. Se você gostou, deixe um comentário, um curtir, se inscreva no canal e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!